Olá, 6 de junho de 2018, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. Mesmo com determinação do governo federal, encontrar posto com desconto no valor do diesel é tarefa difícil em São Luís. Continua a ocupação na sede do INCRA e Imperatriz. Manifestantes querem maior rapidez do governo federal quanto a reforma agrária. Defensoria Pública do Estado lança campanha de conscientização da violência contra a pessoa idosa. No esporte, o Sampaio empata com o Havaí. A CBF define datas das semifinais e finais da Copa do Nordeste. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e 1 minuto. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o Bom Dia Maranhão de hoje. Um ótimo dia para o senhor, para a senhora que nos acompanha aí em casa. Você que já está no trabalho, um ótimo dia. Uma boa quarta-feira para você. O governo federal, você já sabe, anunciou que desde segunda-feira, desde o início dessa semana, os postos de combustíveis de todo o país venderiam o diesel com desconto. É, mas na prática ainda há muitas dúvidas. E encontrar um produto com desconto em São Luís é uma tarefa quase impossível. Basta dar uma volta pelos postos da capital do estado que é possível ver que o preço do diesel em alguns locais continua o mesmo. Por conta da greve dos caminhoneiros que durou nove dias no país, o governo federal determinou a diminuição de 46 centavos no litro do diesel na bomba de combustível. Além disso, é preciso que os valores anterior e pós determinação sejam colocados lado a lado. Caso o dono do posto não cumpra a exigência, pode pagar multa. A multa para a desobediência, para o descumprimento dessa determinação, ela varia de acordo com a infração, de acordo com o tamanho do estabelecimento e se é algo um atenuante ou agravante. E a gente se baseia para calcular a multa de acordo com uma resolução estadual. O atual cenário ainda é carregado de incertezas. Mesmo com a determinação do governo federal, ainda há dúvidas. Quem pagará a conta? Alguém vai ter que pagar e não vai ser o consumidor. Não pode ser de forma alguma essa redução arcada pelo, essa mudança, qualquer alteração arcada pelo consumidor. Enquanto isso, motoristas procuram postos que ofereçam combustível com preço mais em conta. Temos que procurar os postos que baixaram o preço para a gente, né? Porque não adianta a gente estar abaixando em qualquer posto. A gente tem que correr atrás daquele que ofereceu o preço melhor. Parece que alguns postos aqui em São Luís não reduziu os preços, né? Então, tem que ver isso aí, né? Se é uma lei federal, o posto tem que cumprir o que o governo prometeu para os caminhoneiros. Dependendo do posto e da localidade em São Luís, é possível o motorista encontrar o produto com uma redução no valor, entre 10 a 50 centavos. Essa distribuidora, se ela tiver um estoque grande, ela tem que esperar o estoque dela acabar. As grandes distribuidoras, a maioria já conseguiu repassar, mas nem todas. Então, assim, o posto depende de quem ele compra para poder repassar esse desconto ao consumidor. Como você viu na reportagem, é difícil encontrar um posto com o desconto que foi prometido pelo governo, que desde segunda-feira deveria já estar em vigor. Havia o anúncio de uma força-tarefa, um fiscal em cada posto, o que é impossível, mas uma força-tarefa envolvendo aí vários segmentos, o próprio Ocum participaria. Só que até agora, lá em Brasília, as coisas não se acertaram. A reunião que estava programada para essa semana com os donos e representantes dos postos de combustíveis, essa reunião não aconteceu e não tem nem previsão para quando vai acontecer. Enquanto isso, é o consumidor que vai realmente continuar pagando a conta de toda essa confusão, inclusive a última envolvendo aí os caminhoneiros, não é? E como você viu na reportagem, é difícil encontrar em São Luís. Mas segundo o sindicato, que representa os donos desses postos de combustíveis, segundo o sindicato, a associação desses vendedores, não. Bom, a situação aqui ainda é possível se encontrar e há aí uma variação grande ainda. Nem todo mundo está cumprindo exatamente aquele valor que deveria ter desconto, mas é possível encontrar. Você que está assistindo a gente, fica com a palavra final, já que você está aí na rua todos os dias, né? E precisando, muitas das vezes, abastecer num posto e não encontra aí combustível. Enfim, a gasolina já subindo a cada semana. E o diesel agora, a redução do preço ainda não aconteceu na prática. Confira agora o nosso giro de notícias. Um homem foi preso em São Luís na manhã de ontem, sendo identificado como Robson Assunção Souza. Ele é considerado o líder de uma quadrilha de traficantes que atua nas zonas norte e sul de Teresina, capital piauiense, segundo informações policiais. Robson Souza tem contra si o mandado de prisão preventiva decretado pelo juiz Moura Correia. Conhecido como pai velho, o homem é investigado por comandar um bando que também promove ataques a instituições financeiras e realiza roubos a veículos em Teresina. A prisão aconteceu como resultado da Operação Avalanche, deflagrada pela Polícia Civil do Piauí. Após reunião na última segunda-feira com o secretário de Estado norte-americano, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, anunciou a retomada de negociações para um acordo de salvaguarda tecnológica que permitirá a utilização da base de lançamento de Alcântara do Maranhão pelos Estados Unidos. As informações são do Ministério das Relações Exteriores, que diz que a ideia vinha desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. As negociações já devem ter início, mas ainda não há prazo final para a conclusão. Uma colisão envolvendo duas carretas no acesso da BR-135 em São Luís na noite de ontem deixou dois ocupantes feridos. O acidente ocorreu no quilômetro 2 do acesso da BR-135, mais precisamente em frente ao posto Paizão. A carreta fazia manobra no posto quando foi atingida. As vítimas ficaram presas nas ferragens e foram retiradas pelo corpo de bombeiros e encaminhadas ao hospital. Vamos falar sobre segurança com o especialista do assunto. Está aqui do meu lado a Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Eu queria que a gente começasse a nossa conversa aqui sobre o mapa da violência que foi divulgado ontem. Os números são alarmantes. No Brasil, no ano passado, por exemplo, a gente teve o maior número de mortes, assassinatos, homicídios, pessoas que morreram, foram assassinadas no país, mais do que na guerra mais sangrenta do mundo, que é na Síria. Quer dizer, é um genocídio, na verdade, que acontece no país. Pela primeira vez... Preocupante, né? Preocupante. Preocupante. Pela primeira vez, a taxa de 30 homicídios por 100 mil habitantes foi ultrapassada. Onde é que a gente vai chegar, Silvan? É um dado triste, não é? E que deveria gerar uma preocupação muito grande por parte dos governantes. Hoje, nas grandes cidades do país, nós estamos vendo estabelecido o caos, como a situação do Rio de Janeiro. Aqui, já pertinho, nós temos a situação de Fortaleza, em Belém, também, não é? E os números de Fortaleza são coisas, assim, impressionantes, não é? No que diz respeito a essa taxa de homicídios. E um outro dado, também interessante, é que a maioria, não é? Houve uma elevação muito grande, gigante, do número de assassinatos, homicídios. E se você for fazer uma análise desses números, você vai ver a quantidade, não é, de homicídios praticados com arma de fogo, não é? Sim. Apesar da... A maioria, não é? Verdade. Apesar de todos os dias ter apreensão de arma de fogo, mas a... Estatuto de desarmamento. É, estatuto de desarmamento. Não adiantou. Não adiantou. A maioria dos assassinatos, eles continuam sendo praticados nas grandes cidades com o uso de... Com o uso de arma de fogo. E aqueles dados, também, que chamam a atenção nas estatísticas, não é? As classes, não é? Menos favorecidas, elas continuam sendo vítimas, não é? Conforme demonstram as estatísticas, se tornando vítimas dessa violência, não é? E, por incrível que pareça, as pessoas que vivem... É, na margem da inclusão social, essas pessoas acabam virando um número de estatísticas num percentual muito maior, não é? O que também chama a atenção para que haja um estudo, não é? Investimento nessas áreas, principalmente da periferia e aonde estão essas pessoas menos favorecidas. É, Silvão, o caso é sério porque há um crescimento grande, inclusive, na taxa de homicídios de negros. O que fica claro aí é a questão da desigualdade. O número chega a ser um negro tem 2,5 vezes mais chance de ser morto de forma violenta. E a mulher negra, 70% a mais do que a mulher branca. E no Brasil, o retrato da violência é homem, jovem e negro. Exatamente. Você vai acompanhar a faixa etária, por exemplo, dessas vítimas da violência, são a maioria das vezes as pessoas que ainda são jovens que nem passaram da adolescência, não é? Muitos adolescentes. E se você vai também analisar os números de quem está promovendo essa violência, também está aí um número alarmante também de jovens, não é? O que significa dizer que a nossa juventude está comprometida, totalmente comprometida aí com os números da violência. Ou praticando, sendo agente dessa violência, ou se tornando vítima dessa própria violência. Na maioria das vezes sendo vítima, inclusive. Ô Silvão, por falar em armas, a gente falou sobre armas de fogo aqui, né? Os homicídios praticados com armas de fogo. Ontem duas pistolas foram apreendidas? Isso, foram duas pistolas .40, que a polícia agora está procurando a procedência. Uma delas foi encontrada em poder de um traficante ali na região lá do São Bernardo. Essas duas armas foram encontradas na região ali do 6º Batalhão da Polícia Militar. Uma nas mãos desse traficante, que já vinha sendo procurado em função de envolvimento em constante tiroteio, lá naquela região lá do Portal da Ilha, e a outra ali no Hospital Socorrão 2, o Hospital Clementino Moura. Essa arma estava em poder de uma mulher e havia uma briga generalizada lá no Socorrão 2. Quando a guarnição foi chamada lá, acabou fazendo a detenção dessa mulher e a apreensão da arma que foi apreendida pelo pessoal do GTM e entregue lá no plantão da ADECOP, Delegacia Especial da Cidade Operária. Silvão, teve confusão ontem também num fórum entre o advogado e uma juíza? Conta pra gente. É, esse caso aí repercutiu bastante por ter ocorrido, primeiro, numa sala de audiência, do Fórum do Desembargador Sarney, lá no Calhau, e também porque envolveu a magistrada, a doutora Andréa Furtado, e o advogado Tufi Maluf, que é diretor, inclusive, do sindicato dos advogados do Maranhão. O que aconteceu lá é que houve um desentendimento entre a juíza e o advogado, em plena sala de audiência, e aí a juíza pediu ao advogado que ele ficasse calado, que ele calasse a boca e tal, e o advogado não gostou da forma com que a juíza considerou que foi uma forma desrespeitosa com o advogado, que tem suas prerrogativas e tal, a forma com que ela tratou. E aí o clima foi ficando mais tenso, a juíza chamou a força policial lá do fórum e deu voz de prisão ao advogado, né? E em contrapartida, o advogado retribuiu também, deu voz de prisão. A juíza, aí você imagina a situação dos policiais que não sabiam quem prender. Complicado, né? O advogado deu voz de prisão à juíza por abuso de autoridade, e ela por desacato à autoridade. Aí você imaginou. Resultado, ninguém foi preso e agora há uma representação de ambas as partes com nota da Associação dos Magistrados em favor da juíza e a nota também do sindicato dos advogados do Maranhão em favor do advogado. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia para você. Ok, bom dia. Bom dia a todos. São sete horas e mais, doze minutos, sete e doze. Nós vamos agora à participação de Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Olha, mais de duzentos trabalhadores rurais voltaram a ocupar a sede do INCRA aqui em Imperatriz. Eles exigem melhorias nos assentamentos e agilidade na criação de áreas para a reforma agrária. Esta é a segunda vez em menos de um mês que integrantes do movimento estão em Imperatriz. Entre ocupados e assentados já são 250 que estão na sede do INCRA e eles representam cinco localidades. Entre os principais assuntos de reivindicação estão a liminar de despejo de Cipó Cortado, assentamento de João Lisboa, que estava suspensa até segunda ordem do superintendente do INCRA. Não vamos voltar não, tem que ir para o INCRA. A gente chegou aqui, se caso não aconteça, que venha uma notícia que a gente espera, a gente vai ficar aqui até o restante do mês, ou outro mês, a gente vai ficar aqui. São pelo menos 300 famílias que moram no Cipó Cortado, assentamento há cinco anos. Além dessa pauta, a reivindicação de áreas pendentes que estão em processo há mais de cinco anos, essas em fase de criação do assentamento. Toda vez que a gente encaminha uma pauta para o INCRA, os pontos são os mesmos. Isso é lamentável porque a gente mora distante, estamos praticamente daqui a 150 quilômetros, em Imperatriz, e uma viagem dessa não é fácil de fazer, mas o acampamento de agroplanalto, João do Vale, o assentamento do Fisco Rumão, nós estamos aqui também em peso, junto com os companheiros do MST. Deve começar na segunda semana de julho o período de veraneio nas praias do Rio Tocantins. A Defesa Civil alerta os banistas para os riscos de afogamento por causa da falta de infraestrutura nas praias. Mesmo com o aparecimento de alguns bancos de areia, é preciso cuidado. A extensão das praias do Meio e Cacau, jurisdição de Imperatriz, estão sendo monitoradas pela Defesa Civil nos últimos dias. E já estamos nos preparando para as demarcações, que serão feitas nos locais apropriados para o banho. De acordo com o último monitoramento da Defesa Civil, o Rio Tocantins estava 1,73 abaixo de zero. Mas os órgãos de segurança indicam que, para banho, o nível do Rio Tocantins deve estar pelo menos 2,5 abaixo de zero. Não é um momento ainda de lazer esses locais, onde tem esses bancos de areia, haja vista que você não tem ali a infraestrutura de segurança ainda, como a área de delimitação de banho, a presença de guarda-vidas. Então, os locais são de risco. Assim que o período de veraneio iniciar, serão instaladas placas nas praias e pontos de monitoramento com guarda-vidas. Uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o Corpo de Bombeiros. Serão de 45 a 50 homens nos feriados, sábados e domingos. As praias demarcadas seguem até o mês de setembro. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz. Esse período é muito bom, né? Belas praias aí nessa região tocantina, belezas naturais realmente incríveis, vale a pena. No próximo bloco, lançada a campanha de conscientização da violência contra o idoso. E mais, Partido dos Trabalhadores no Maranhão, PT, ainda sonha em participar da chapa majoritária de Flávio Dino. E ainda, a Assembleia Legislativa aprova a homenagem a atores, cantores. Você vai saber quem são. Já, já, depois do intervalo, são 7h16. Voltamos já. São 7 horas e mais 18 minutos de volta. Bom dia, Maranhão, ao vivo para todo o Estado aqui pela Difusora. Olha, foi lançada na manhã de ontem a campanha da Defensoria Pública do Estado de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Só nos primeiros quatro meses deste ano, para que você tenha uma ideia, já foram registrados 429 casos de violência contra idosos. Os registros incluem negligência, abuso financeiro e violência psicológica. Eles já são 29 milhões em todo o Brasil. 900 mil só no Maranhão. Mas, apesar da tendência de envelhecimento da população brasileira, ainda há muito desrespeito aos direitos de quem é idoso. As vezes, quando a gente está em uma fila, as vezes eles não dão preferência para a gente. Ah, essa possibilidade de se respeitar mais o idoso, de valorizar mais a ele. Casos como o ocorrido no ano passado, em que o filho Roberto Elísio foi filmado agredindo a própria mãe, fazem parte de uma triste estatística. No ano passado, foram registradas 1.381 ocorrências de violência contra o idoso no Estado, uma média de quase quatro a cada dia. Só nos primeiros quatro meses deste ano, já foram registrados 429 casos. Os tipos de violência mais frequentes contra o idoso são de negligência, abuso financeiro e violência psicológica. Precisamos fazer e efetivar as políticas de atenção à pessoa idosa, que merece o nosso cuidado, merece a nossa atenção, e que hoje está uma fragilidade muito grande. Nós estamos num país que mais envelhece no mundo, nós já somos o sexto. Isso gera, além de uma grande vitória, gera grandes conflitos, principalmente nos grupos familiares que não sabem ainda como conviver com esta realidade. O lançamento da campanha promovida pela Defensoria Pública do Estado coincide com o mês em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E para enfrentar essa situação, o melhor caminho é a prevenção. A gente tem focado muito em realização de palestras, em workshop. Nós temos também um curso de cuidador de idosos, no qual nós já beneficiamos em torno de 1.800 pessoas em 41 municípios do Estado do Maranhão. Então a gente entende que dessa forma a gente pode sensibilizar as pessoas e diminuir a violência. Muito bom, o trabalho feito pela Defensoria é referência impressionante, inclusive com cursos sendo oferecidos. A procura, a demanda foi enorme por esses cursos que foram oferecidos, inclusive do ano passado. Trabalho excelente feito lá na Defensoria Pública, nessa área do idoso. Você viu ainda há pouco na reportagem o defensor público Alberto Pessoa Bastos, que vai ser impostado amanhã pelo governador Flávio Dino, como defensor-geral do Estado para o bienio 2018-2020. Nós teríamos agora aqui no Bom Dia uma entrevista com ele, mas ele cancelou, não foi possível. E viria em seu lugar o subdefensor-geral Gabriel Furtado, que teve um problema pessoal e também, ainda há pouco, cancelou a entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Mas parabéns à Defensoria por esse trabalho que vem sendo realizado. São sete horas e mais vinte e dois minutos. Olha, a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o caso da Construtora Cirela voltou a ser discutida na sessão da Assembleia Legislativa do Estado. E mais um outro assunto entrou em pauta. Os deputados também ocuparam a tribuna para falar sobre a política cultural no Maranhão. A sessão contou com a presença de 25 parlamentares, número insuficiente para discutir e colocar em votação as propostas de emenda constitucional previstas na ordem do dia. Eram necessários pelo menos três quartos dos 42 deputados estaduais para que elas entrassem na pauta. Entre os destaques do dia, a solicitação do deputado Bira do Pindaré para a instalação imediata da CPI da Cirela. Ele cobrou da mesa diretora as indicações dos nomes dos parlamentares que irão compor a CPI. São mais de 5 mil famílias que são atingidas por essa situação e nós temos que dar exemplo, porque outras construtoras estão vindo para a capital, são muito bem-vindas, mas não pode repetir os erros que a Cirela cometeu. Porque faltou da parte da Cirela o respeito ao cidadão maranhense. Então é preciso que a gente faça desse caso um caso exemplar, em que a gente demonstre de maneira pedagógica como que deve ser o tratamento respeitoso ao cidadão maranhense. Mas o assunto que rendeu discussão na casa durante a sessão desta terça-feira foi a programação dos arraiais promovidos pelo governo do Estado. Deputados de oposição subiram à tribuna para questionar a escolha das atrações dos festejos. Eu sou favorável à política do Edital, porque ela democratiza o acesso aos recursos públicos e as oportunidades que são oferecidas pelo Estado. Agora, nós precisamos também compreender que essas brincadeiras elas já têm a sua história feita na cultura do Maranhão. E precisamos que o Estado também dê as condições para que ela possa se adequar a essa política de Edital, que elas possam ter o apoio no sentido de prepararem elas para viabilizar toda a documentação necessária. Enquanto líder do governo na Assembleia, defendeu a transparência na definição das atrações. O governo tem feito a sua parte, é importante que a gente diga isso. A questão dos editais é uma questão legal de uma legislação federal que o Estado apenas cumpre. Então, veja bem, algumas restrições que foram feitas à brincadeira não é uma questão de uma decisão política. É uma questão legal que o Estado, obviamente, não pode descumprir uma legislação federal no que tange ao financiamento e ao apoio às brincadeiras. Vamos falar de política com o Diogo Coutrinho. John, um ótimo dia para você. Ótimo dia, Adaberto. Ótimo dia a todos. Vamos começar falando sobre o ex-prefeito de Pedreiras, que foi condenado a quatro anos e quatro meses de detenção, John. É certo, Adaberto. O ex-prefeito Léo Nilson Paus. Ex-prefeito de Pedreiras, bem conhecido naquela região de Pedreiras, o Léo Nilson. Ele foi, teve um juiz da comarca lá de Pedreiras, proferiu sentença, o condenando a quatro anos e quatro meses de detenção devido à não prestação de contas do exercício do mandato dele referente a 2005. Ele não fez as prestações de contas e ali foi detectada, Adaberto, uma série de irregularidades na gestão do Léo Nilson Paus como prefeito de Pedreiras. Inclusive a sentença condena ele ainda também em relação a esses quatro anos e quatro meses de detenção. Ele também devolver 5,7 milhões aos cofres públicos do município. Além também de perda de direitos políticos, pode assumir cargo durante cinco anos, ou seja, uma série de penalidades ali ao ex-prefeito de Pedreiras por conta dessas irregularidades. Mas ainda também, por conta também, devido em razão e função de ele ter repassado valores acima do permitido para o poder legislativo municipal de Pedreiras, ou seja, a Câmara de Vereadores. Então o Léo Nilson ali tem, foi ter essa condenação contra ele. Ele pode responder em liberdade e claro, essa condenação no regime semi-aberto. Então ele ainda não vai ser detido, claro, ali na unidade prisional de Pedreiras, mas ele vai recorrer em liberdade diante dessa decisão proferida, que foi uma decisão de primeiro grau, ele deve recorrer para outras instâncias. Então mais uma penalidade, mais uma decisão contrária a esses prefeitos aí, que durante muito tempo, Adalberto, eles faziam o que queriam, e os municípios achavam que nada aconteceria. Só que a justiça agora está mais rígida, mais dura, em relação à fiscalização dos mandatos dos prefeitos. Verdade, novos tempos, né? É, novos tempos. E olha só, em 2005 ainda, ou seja, prefeito que acha que podia fazer tudo no interior, antigamente, e não teria nenhum tipo de penalidade. Mas agora eles estão respondendo por conta disso, até porque, em relação a essas prestações de contas, o Tribunal de Contas do Estado está em cima, e a lei também que endureceu, em função dos mandatos desses prefeitos no interior, que eles faziam ali gestões fraudulentas, gestões ali que acabavam prejudicando a população, e acabavam também prejudicando os cofres do município. Então, outro prefeito que foi condenado, Adalberto, até é importante destacar, por 72 licitações também suspeitas ali, o ex-prefeito Luiz Gonzaga também. Então, é uma série de prefeitos aí, que já tem decisões contra eles nos últimos dias. Então, é mais um exemplo de que hoje as licitações têm que ser respeitadas, e não pode mais se fazer o que quiser, como era outrora aqui no Maranhão. Até porque o dinheiro não é deles, o dinheiro é público, não é da pública, né? Ô, John, o Partido dos Trabalhadores ainda tem, alimenta aí um sonho de participar da chapa majoritária do governador Flavidino? Alimenta. O PT, através do Márcio Jardim, ele tem feito uma série de movimentos aí, no sentido de pressionar para que o PT participe da chapa majoritária do governador Flavidino. É bom destacar que, pelo desenho da chapa do Flávio, já tem o Flávio como candidato, na cabeça de chapa, o Carlos Brandão como vice, o deputado Everton Rocha, primeiro pré-candidato a senador já definido, isso não se discute mais. E aí o PT que entra na segunda vaga, que é da Elisiane Gama, a pré-candidata a senadora. O PT exige a participação nessa composição da chapa do Flavidino, até porque eles entendem que o PT é um partido grande, é um partido que apoia hoje o governador Flavidino e não pode ficar de fora dessa chapa majoritária. É claro que isso vai ser discutido na direção nacional. Hoje, Adalberto, o PT, indiscutivelmente, ele apoiará a reeleição do Flavidino. Todas as lideranças políticas têm reiterado e afirmado isso, que o PT não ficará de fora de apoiar a reeleição do governador Flavidino, até porque, dada a relação estreita e próxima do próprio governador Flavidino, com as lideranças do PT nacionais. Por exemplo, o Flavidino defendeu o mandato da Dilma, defendeu o ex-presidente Lula, tem defendido o ex-presidente Lula, então ele tem sido um dos principais defensores a nível nacional do PT e das suas principais lideranças. Então, além do seu partido, o PCdoB tem um alinhamento também de longas datas com o PT. Então, não teria por que o PT ficar de fora de apoiar o Flavidino. Mas é claro que eles têm todo o direito de exigir participação majoritária. O governador Flavidino é favorito à reeleição, hoje lidera as pesquisas, e todo mundo ali quer participar, quer participar desse naco, desse nicho. Então, o PT vai trabalhar para que ele tenha ali seu direito à vaga. Inclusive, se não for a segunda vaga ao Senado, pode até ser também a vice no lugar do Carlos Brandão, que também pode ser uma possibilidade aí no sentido de encaixar o PT. Até se fala que, por exemplo, o PT pode indicar o Márcio Jardim, compregnado senador, e pode indicar também até o Mário Maceira, ex-presidente da UAB, também, numa chapa aí de senador. Então, o governador Flavidino ainda terá uma outra reunião para ele bater o martelo em relação à sua chapa. Ele apresentou isso no mês passado, apresentou a chapa que ele quer no mês passado, e aí ainda vai ter uma reunião definitiva onde ele deve, sim, bater o martelo. E o colegiado de partidos, ou seja, os partidos, 14 partidos, pode até chegar a 16. O governo, inclusive, anuncia que nos próximos dias podem ter mais de dois partidos participando da colisão do Flavidino. Então, esses 14 ou 16 partidos ainda vão se reunir com o Flávio e bater o martelo em relação a essa chapa já formada para as eleições de outubro. Bom, João, vamos voltar a falar da Assembleia Legislativa do Maranhão. Aliás, no final de mandato, é muito comum a gente ver na Assembleia, principalmente no último semestre do ano letivo, homenagens, várias homenagens, ali próximo do Natal, final de ano. E aí já tem um deputado que entrou com uma solicitação e foi aprovado pela Assembleia Legislativa, homenagem a algumas figuras de destaque, inclusive no show business. Vamos começar a falar sobre elas, que são a Tainaro Gê, vai ser homenageada, o Pablo Vittar e o Rômulo Estrela também, que é ator, foi o outro homenageado. Os três são maranhenses. O papo nasceu aqui no Maranhão, foi criado no estado do Pará, Tainaro Gê também e Rômulo Estrela. Mas tem também uma baiana aí na lista, que é a Preta Gil. E isso tem causado polêmica, Adalberto. Por que a Preta Gil, entre as homenageadas ali pela medalha do mérito João do Vale, do deputado Neto Evangelista, que propôs a medalha do mérito João do Vale, em relação a essas personalidades maranhenses. É claro que a Tainaro Gê, o próprio Rômulo Estrela, tem difundido aí, no sentido de fortalecer a cultura maranhense, desenvolvimento da cultura maranhense. Mas a Preta Gil se questiona muito, se indaga. Por que a Preta Gil? O próprio Neto Evangelista deu uma entrevista semana passada aqui no Ponto e Vírgula da Difusora FM. Ele falou que a Preta Gil, ele ajudou muito esses artistas maranhenses a ter uma notoriedade nacional na mídia, ou seja, de uma divulgação para o Maranhão. Então, ele avalia que é importante também homenageá-la. Além da Preta Gil, como você falou e destacou, a Tainaro Gê, o Pabllo Vittar. O Pabllo Vittar também é uma figura controversa, porque ele não diz que é maranhense. Você nunca viu o Pabllo Vittar dizendo, ah, eu sou do Maranhão, um abraço para o Maranhão, para a minha terra, ao contrário da Oceone também, que faz muito isso. Nem se sabe onde é que o Pabllo Vittar nasceu. Uns dizem que é Caxias, outros dizem que é Santeneis, mas ele não faz muita questão de falar da sua naturalidade, até porque o Pabllo Vittar diz que sofreu uma série de preconceitos no Maranhão, quando ele era ali, iniciou a sua carreira. Então, acho que ele tem um trauma em relação ao Maranhão. E que pode ter até fundamento, né? Porque a gente sabe que a gente ficou nesse país, como que não se respeita as diferenças, então pode ter seu fundamento. Mas, enfim, é muito comum a Assembleia fazer esse tipo de homenagem. algumas merecidas, outras nem tanto. Até nessa própria medalha ali já foi homenageado o pão com ovo, mais do que justo, né? O pão com ovo, uma série de outras também figuras maranhenses que também contribuem aqui para o fortalecimento, o incremento da nossa cultura. Mas, em relação aos artistas também, que figuram agora como homenageados, nós devemos também reconhecer os seus méritos aí, no sentido de levar o nome do Maranhão Brasil afora. João, vamos falar de política nacional, e aí que informação que você tem a respeito do presidenciável Geraldo Alckmin? O Geraldo Alckmin, Adalberto, ele fez uma reunião essa semana com ali os membros do PSDB. O Geraldo Alckmin, presidenciável do PSDB, ele está muito pressionado em relação à candidatura, porque ele não deslancha nas pesquisas, ele nem tem conseguido aí subir. E aí ele se reuniu com as lideranças tucanas, e aí ele se sentiu pressionado e falou o seguinte, ele levantou, né? De forma até mais alterada, ele se levantou e disse, olha, se vocês quiserem escolher outro candidato, vocês fiquem à vontade. Isso até surpreendeu muita gente nessa reunião da cúpula tucana, porque o Geraldo Alckmin tem aquele traço, né? Ele é mais ameno, ele é mais comedido, ele é muito prudente. Se ele chegou a esse ponto aí de se exaltar, de dizer que pode até abandonar a candidatura dele, é porque ele está se sentindo muito pressionado, de certa forma até irritado, por conta dos questionamentos em relação à sua candidatura. O Alckmin hoje, ele perde até em São Paulo, Adalberto. Até em São Paulo ele tem perdido, ali o Bolsonaro tem figurado, ele aparece ali em primeiro lugar na capital paulista. Então, hoje o Bolsonaro tem, o Bolsonaro que vem aqui no Maranhão, dia 14, essa ano é dia 14, imagina a gente estabelecida, ele hoje tem vaga certa no segundo turno, de acordo com as pesquisas, até porque ele chega a 20%, e desses 20%, Adalberto, 70% desses 20% dizem que não mudarão mais de voto. Então, o Alckmin tem que primeiro ultrapassar essa barreira do Bolsonaro, porque no segundo turno, com certeza, terá um candidato da esquerda, que certamente deve ser o Ciro Gomes. Ou seja, Ciro Gomes no segundo turno, e a outra vaga ficaria entre Bolsonaro, e Geraldo Alckmin. E aí, essa é a briga, esse é o questionamento. Eles até trabalham para substituir o Alckmin pelo João Dória, mas isso o próprio Alckmin definirá no futuro, se ele quer ou não ser candidato, se ele acha ou não, que emplacará para as eleições deste ano. Obrigado, João. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Até daqui a pouquinho, no Ponto e Vírgula, às 18h, na Difusora FM. Ok, são 7h36, e você ligado aqui no Bando de Amaranhão. No próximo bloco, vamos falar de esporte, hein? O Sampaio empatou com o Havaí, gente, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, jogando em casa. E olha, a CBF definiu as datas das semifinais e finais da Copa do Nordeste. Assuntos para Laércio Júnior e mais. No mês das festas juninas, uma exposição em shopping na cidade, convido o público a conhecer mais sobre o Bumba Meu Boi. Nós voltamos já já. De volta, bom dia, Maranhão, aqui pela TV Difusora. Agora vamos falar de esporte. Laércio Júnior, vamos começar falando de Campeonato Brasileiro. Isso, falando da Série B do Campeonato Brasileiro, Eduardo Alberto, em noite de empate no Castelão entre Sampaio Correio e Havaí. Só que dos males, o menor. Sampaio jogou muito bem, principalmente no segundo tempo, enfrentando uma equipe que hoje é quarta colocada dessa Série B do Campeonato Nacional e mostrou que aqui em São Luís vai ser forte e que tem tudo para fazer um grande campeonato brasileiro da Série B este ano e até, quem sabe, brigar por uma vaga ao acesso à Série A de 2019. Vamos ver o que de melhor aconteceu no empate entre Sampaio e Havaí no Castelão. Público decepcionante, menos de 4 mil pagantes para Sampaio e Havaí. Os dois times em busca de reabilitação após derrotas. O Sampaio começa pressionando, mas a primeira boa chance é a do Havaí. O Rodrigão para em duas grandes defesas do goleiro Andrei. O Sampaio chega com o Bruno Moura e perde sua melhor chance de abrir o placar nesta boa oportunidade desperdiçada por Danielzinho. Sozinho ele manda longe do gol. O Havaí ainda mandou esta bola na trave. Andrei dá sorte, a bola toca nele e sai. Joga a darça de Alisson. Ele vai no fundo e cruza. Danielzinho, de primeira, manda para fora. Depois, Martinútil, volta a parar em Andrei. Bruno Moura começa a jogada. Danielzinho cruza. Rodrigo Fumaça sobe bonito e acerta a trave. Em um contra-ataque do Havaí, Andrei faz pênalti em Getúlio. Na cobrança, o zagueiro alemão faz o primeiro gol do Havaí. 1 a 0. A resposta do Sampaio vem logo depois. Boa jogada na área. Rodrigo Fumaça com o biquinho da chuteira. Manda no canto. A bola entra mansamente ao gol de empate da Bolívia querida. 1 a 1. O jogo segue disputado. O Havaí ainda acerta o travessão. No finalzinho do jogo, Rodrigo Fumaça manda mais uma na trave. Mas a partida fica mesmo no 1 a 1. Lamentamos por ter passado por isso. Acho que nenhuma equipe, ainda mais a nossa, poderia passar por isso. Conseguimos correr atrás do resultado. Não foi o que nós queríamos, mas a gente vai levantar a cabeça e bola para frente, que sábado já tem mais outra batalha. Eu acho que de parabéns a rapaziada que entenderam que a gente tinha que buscar no último limite para que pelo menos a gente pudesse não sair com o placar adverso. Quando começa o campeonato, todo mundo fala que o campeonato vai ser difícil, que vai ter altos e baixos, que vão ter derrotas. E aí, quando a derrota vem, a gente não gosta. A gente não aceita. Mas tem que ter inteligência, colocar o pé no chão, não se empolgar quando vem o momento bom e não baixar a cabeça também quando vier as derrotas. Interessante, uma partida dessa é avaliar não só o resultado, mas o rendimento da equipe. O tempo todo buscando o gol, o massa entrou tão bem que parecia aquele primeiro jogo. Você lembra da estreia dele quando ele entrou? Do Ceará que ele entrou muito bem. Exatamente. Então, assim, o time buscou o tempo inteiro, mostra um crescente. Não é à toa que o Havaí estava lá em cima na tabela. É um time forte, inclusive fisicamente, bem preparado. É um time que tem o Aranha, aliás, eu vou até abrir um parêntese aqui, completamente diferente da postura do Aranha, que tem muito mais nome do que muitos jogadores do Vitória da Bahia, em relação à postura dos jogadores do Vitória que estiveram aqui pela Copa do Nordeste. Enfim, acabou sendo um bom jogo, o resultado não foi de todo ruim e o Sampaio vai para cima do Oeste na próxima rodada. Vamos conferir gols de jogos importantes que movimentaram esta nona rodada da Série B. Ontem teve uma rodada cheia, os principais jogos você vê agora. Júnior Brandão marcou dois gols no primeiro tempo e colocou o Atlético Goianiense na frente do Juventude em Caxias do Sul. O time da casa diminui com Ricardo Jesus e empata aos 47 da segunda etapa com Rafael Bonfim de cabeça. Final, Juventude 2, Atlético Goianiense também 2. No Heriberto Rilson em Santa Catarina, o Criciúma goleou o Paysandu. Zé Carlos e Eduardo marcaram no primeiro tempo. Na segunda etapa, Zé Carlos marca mais um de cabeça. Tomás ainda diminui para o Paysandu, mas Elvis cobrando o pênalti faz o quarto e fecha o placar. Final, Criciúma 4, Paysandu 1. Em Maceió, Rafinha colocou o CSA na frente. O empate do Guarani veio com Guilherme. E a virada com Rafael Longuine. Final, Guarani 2, CSA 1. Em Florianópolis, Enan, de pênalti, abre o placar para o Figueirense. O empate do Londrina vem com o ex-boliviano, Felipe Marques. Lembram dele? Final, Figueirense 1, Londrina também 1. Pois é, Felipe Marques arrebentando no Londrina. Segundo jogo, titular e fazendo gol. Fortaleza empatou com o Vila Nova em Goiânia por 0x0 e segue invicto e líder da Série B com 23 pontos. O CSA, o Coritiba e o Havaí que empatou ontem com o Sampaio foi a 17 pontos e estão ali fechando o grupo dos melhores colocados. Aliás, o Havaí foi a 15 pontos. O Sampaio se manteve em 12º lugar agora com 11 pontos e lá na zona do rebaixamento estão Criciúma, CRB, Goiás que ontem perdeu e o Boa Esporte são as equipes que estão lá na zona do rebaixamento. O Sampaio volta a campo no próximo sábado às 4h30 da tarde contra o Oeste no estádio do Castelão. Tomara que pelo menos esse público de 3 mil e 600 pagantes possa dobrar, né? 6, 10 mil pessoas para incentivar a Bolívia querida. Vamos agora falar de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Oferecimento Cred Shop. Mais conquistas da sua vida. E Matheus, somos um só coração. E a CBF confirmou ontem a data dos jogos das semifinais da Copa do Nordeste. O Sampaio encara o ABC. Dia 19 em São Luís às 21h45 no Castelão. O jogo de volta será dia 26 em Natal. Ceará e Bahia fazem a outra semifinal e se enfrentam dias 21 em Fortaleza e dia 28 em Salvador. Lá na Bahia da Alberto Melo tudo definido em relação à Copa do Nordeste. Para fechar, tem notícias do Papão. Papão do Norte que joga no domingo. Expectativa de casa cheia no estádio do Castelão. Torcedor rubro-negro promete lotar e claro, a equipe já começou a sua preparação. O motoclube vem de uma vitória por 2x0 diante do Fluminense de Feira. Pode até perder por um gol. Todo cuidado é pouco para que o motoclube não tenha nenhuma surpresa desagradável no domingo e o ritmo de treinamento vai ser intensificado hoje, já pensando nesse confronto, 4 da tarde no Castelão, moto e Fluminense de Feira pela Série D. Valeu, Laércio. Um abraço. 7h46, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, olha, ontem nós mostramos aqui imagens impressionantes de um vendaval lá em Pinheiro da Baixada Maranhense. Até hoje o pessoal comenta por lá essa chuva que deu com muito vento, né? Mas segundo a meteorologia, a partir de agora as chuvas começam a diminuir no estado. Pelas imagens de satélite é possível observar que as nuvens em cima do Maranhão já estão se dissipando. A partir de agora as chuvas começam a diminuir. Estamos em pleno período de transição em que as temperaturas se elevam. Da segunda quinzena de abril, por exemplo, a região sul do estado ela já estava iniciando sua estação seca e confirmada agora em maio. Entretanto, o setor centro-norte do Maranhão ainda estava sofrendo muita influência da zona de convergência intertropical que é o principal sistema de causador de chuva nessa região do estado, ou seja, na região centro-norte. Na região sul do estado praticamente já não está mais chovendo, mas ao norte ainda há ocorrência de pancadas de chuvas. Em São Luís, por exemplo, para junho, o esperado é que ainda chova 173 milímetros. Nos cinco primeiros dias do mês, já choveu em torno de 49 milímetros. Em Alcântara, as chuvas este mês alcançaram em média 30 milímetros. A população da cidade de Pinheiro foi surpreendida no início desta semana com um forte temporal que chegou a causar inúmeros transtornos. De modo geral, as chuvas no Maranhão nos cinco primeiros meses do ano alcançaram boa média, com destaque para janeiro, fevereiro e abril, que superaram as estimativas do núcleo de meteorologia. Em agosto, todo o estado do Maranhão vai estar coberto por uma massa de ar quente e seca. Isso não tem como tirar. A partir daí, nós teremos bastante céu de brigadeiro, como chamam, pouca nebulosidade, bastante incidência de raios solares. Consequentemente, as temperaturas deverão se elevar mais e esperamos um pouquinho, pelo menos nós que estamos aqui próximo do litoral, que os ventos também aumentem a intensidade. Agora, as pessoas que estão em localidades um pouco mais afastadas do litoral, elas devem sofrer um pouco mais com essa sensação de desconforto térmico. A previsão do tempo para hoje aqui no Maranhão, aqui na capital, São Luís e em outras cidades do Maranhão. Vamos lá? Bom, em Açailândia faz sol com algumas nuvens, não chove, a mínima de 23, a máxima de 35 graus. Em Codó faz sol com algumas nuvens, mas não chove, a mínima 24, a máxima 34 graus. Vamos falar agora de São Luís, a capital maranhense. Hoje, a previsão é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite, mínima de 24, máxima de 31 graus. Agora, veja como fica a tábua de maré. 6 e 6 da manhã foi a primeira maré baixa, um metro e meio, meio-dia e nove maré alta, com 4,8 metros. Às 18 horas e 43 minutos, nova maré baixa, com 1,3 metros. Uma exposição em um shopping da cidade mostra a beleza e a riqueza do nosso Bumba Milboi. Logo na entrada, o casal que protagonizou a lenda do Bumba Milboi, pai Francisco e mãe Catirina, dão boas-vindas aos visitantes. Os bonecos fazem referência à história da mulher grávida que desejou comer a língua do boi mimoso, o preferido do fazendeiro, o patrão do casal. Na trama, o homem realiza o desejo da mulher e mata mimoso e depois fogem da fazenda. Os índios surgem da mata repletos de espíritos protetores, chamados casumbais. O boi volta a viver e todos dançam felizes pela vida do animal. Pai Francisco e Catirina, eles são, na verdade, personagens de todos os sotaques, então a gente coloca ele na frente para receber as pessoas e aqui dentro você consegue perceber a peculiaridade de cada sotaque, não só através das indumentárias, como dos instrumentos também que são diferentes de um sotaque para o outro. A exposição Sotaques convida o público a conhecer um pouco mais dessa história que dá vida à brincadeira junina. Bom, eu acho bem interessante, principalmente para as outras pessoas que vêm de fora, dos outros estados, conhecer a cultura nossa. O evento traz elementos de cinco principais sotaques maranhenses do Bumba Milboi. Dos cinco sotaques, a gente tem o boi de Maracanã representando o sotaque de Matraca, o boi de Nina Rodrigues representando a orquestra, o boi de Santa Fé com o sotaque da Baixada, unidos venceremos representando o boi de Zabumba e o nosso homenageado que é o boi de Costa de Mão esse ano, que está sendo representado pelo boi de Nizete de Cururupu. A exposição permanece em cartaz até o dia 16 de junho, neste shopping da capital. desse formato vai até o dia 12, do dia 13 ao dia 16, a gente vai ter uma reformulação com mais miolos, exposição de bois e o arraial vai até o dia 16 com apresentações, o compre-gane e a nossa parte de comida típica. Muito bonito, né? Rico demais o nosso folclore Bumba Boi em especial, a cara do Maranhão só existe aqui essa manifestação, faltam nove minutos para as oito horas da manhã, um ótimo dia para você. outras notícias no portal M10 a gente se encontra amanhã às sete da manhã. Até lá.